Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Eu sou o Cacá de Oliveira, eu sou o diretor regional da APP, capítulo do norte do Brasil. Estou falando de Macapá, no Amapá, e estamos aqui engajados e engajando todos os profissionais desta indústria da propaganda que tanto nos impulsiona e tanto nos arregimenta para atuarmos nesse mercado que tanto é e se torna imprescindível para essa indústria que é da propaganda. Bem, estamos aqui viabilizando algumas ações com a nossa APP, buscando atuar no mercado, trazendo os profissionais, buscando atuar com ações pontuais e agregadoras e, acima de tudo, buscando fazer com que contratados e contratantes possam transitar, conviver e atuar em plena harmonia neste momento da pandemia. Um grande abraço a todos.